Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Esse é um vídeo bem diferente porque Vejam vocês, eu estou aqui com um protetor HDMI Supostamente é o que ele diz que é, né? Dá pra ler ali? Deve dar, né? Tá aí, ó Protetor HDMI Ok? Certificados Ele é todo de plástico, borracha, sei lá De um lado tem o HDMI dessa forma Do outro tem o lado o macho e o fêmea Moral da história, eu tentei utilizar isso aqui E ele, mesmo com isso aqui, não funcionou legal Na verdade não funcionou, foi nada Não foi legal não Então eu vou fazer o seguinte O que tem aqui dentro? Qual é a forma de proteção que ele diz que protege contra raio Contra ESD, energia eletromagnética Então eu vou pegar Vou prender isso aqui numa morsa E vou tentar cortar aqui Pra gente tentar Sem destruir, descobrir o que tem dentro Talvez dê, talvez não dê Mas eu vou mostrar no vídeo Vamos lá Pessoal, eu já estou com ele preso aqui na mini morsa E eu vou tentar cortar aqui assim, ó Vou tentar marcar mais ou menos, ó Um ali E o outro aqui Só pra gente tentar não destruir a coisa Vou utilizar aqui A Dreamil A Black & Decker Pra tentar fazer esse corte Ok? Então Eu vou mostrando ao longo do vídeo A diretora vai botar aquela musiquinha aí pra tocar Pra não ficar chato Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. 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 Não adiantou de nada. Rodrigo, foi raio? Não, não. Nem a comunicação para poder deixar a TV aparecer. Ele conseguiu. Bom, é isso aí. Matamos a dúvida do que tem dentro. Agora, resta saber se isso aqui seria suficiente para suportar uma descarga que ele diz no manual dele de 8 kV de um raio. Não é isso? Está aí. Então, pessoal, vocês vejam uma bela de uma camada de borracha de borracha plástica. Está aí. Está aí. O que é interessante, né? Porque vamos que caia um raio mesmo. Isso aqui protege. Isso aqui explode. Tem uma carcaça interessante. Só que eu, sinceramente, eu, sinceramente, não levei muita fé nisso aqui, não. Deve ser por isso que nem funcionou. Então, é isso. Eletrônica para todos. Deixando aqui a abertura de um componente eletrônico meio não funcional. Um abraço, pessoal. Até logo. Quem tiver comentários sobre esse componente aqui, se é efetivo ou não, se já teve teste ou não, deixa aqui embaixo nos comentários. Fica com Deus. Tchau. Audio Jungle Audio Jungle